Salve galera, beleza? Aqui é o Nida Speed Custom, bom, eu tô aqui dando um talento na Brasília de um cliente, amigo e cliente, Ernesto, e eu lembrei que hoje é dia 24, véspera de Natal, então, antes de mais nada, já começando o vídeo, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim esse ano, por todos os likes, por todos os comentários, por tudo que vocês proporcionaram por mim, o canal cresceu, e isso não dependeu só de mim, dependeu muito de vocês também, de quem ajudou compartilhando, dando like, comentando, e vocês já sabem, né, então, queria agradecer muito pra vocês, queria desejar o meu Feliz Natal, E se a gente não se vê ainda, é, esse ano, um Feliz Ano Novo pra vocês, e Deus abençoe todos vocês, fiquem com o vídeo aí, é, vai ser a continuação do vídeo do Fusca Azul, seria o teste, o rolê que eu dei, e, mas eu não podia postar esse vídeo sem parar um tempinho, e desejar pra vocês, esse Feliz Natal pra vocês, galera, fiquem com Deus, e fiquem com o vídeo, bora! E aí, pessoal, mais um, mais um Fusquinha, instalando o kit de freio, 5, 205, cansado, Montei um kit de freio nesse outro Fusquinha aqui, e, mesmo padrão, né, ó, rapaz do céu, é uma, é uma âncora, pensa na âncora, Esse aqui tá com roda 17, tá com os pneuzinhos mais baixos, e a suspensão dele não foi feita ainda, é uma suspensão original, só tem catraco, Então é uma suspensão um pouquinho mais dura, então pode ser que ela dá uma quicadinha, é, ela não tem muita ação, Na verdade tem ação, mas é, os ângulos da suspensão tão meio, é, fora de ângulo, né, vamos dizer assim, Então vamos testar aqui na ruinha aqui que eu, na retinha aqui que eu gosto de testar, Vou esperar passar aqui, ó, pisar aqui, ó, ó, viu? Cara, esse freio é demais, cara, é muito top, no carro atrás, vou deixar ele passar, para na sombra aqui que eu vou falar pra você, Eu tô derretendo, cara, deve estar uns 40 graus hoje, não vou acelerar muito não, 50 por hora, devemos fazer um teste, Aqui dá pra testar, ó, Ó, tá vendo? E, ó, vou falar aqui pra vocês, tá com o cilindro mestre original, tá? Não tá com cilindro, o freio não tá baixo, ó, pedalzinho, deixa eu ver se dá pra mostrar, o pedal tá alto, ó, Não tá baixo, ó, não tá baixo, ó, E, ó, mano, tudo junto com cilindro, ela tá baixo, padrãozinho, eu vou cortar, ó, E aí, ó, já vou Thor, tá baixo, ó, E aí, ó, E aí, ó, Você foi o freio dele? Mármore, Aham A fábula não é bom nesse freio, não, hein? É? Is已經! Aham É que eu matheme�� vezes sem dinheiro, Mauro Agora quando tiver um dinheiro, eu vou trazer o desafio dele, neh! Tá uma drata! Tem problema não tá? Não dão reconhecimento Não sei, sem acelerar muito, dá um testezinho, a Zé testou ali, mas só pra você sentir o clico O meu carro já não... Olha A gente tá sentando ainda, mas já não Tem uma diferença, né? Vira direita Direita, direita O que você achou? Não Tá macio Não sei se ronca é macio Quem fez esse carro pra você? Ou não Ah, eu já vim falar desse carro aí Ou não, adoro, vou fazer uns negócios Só uns gap, hein? É, né? Não, não Vai dar até medo, hein? Não 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 É que ele não trava, né? Se é o tambor, ele freia também Só que ele trava e tá arrastando Ele só arrastando Quando arrasta, né? Não tem que empurrar nada, né? Deu uma lombadinha Deu uma lombadinha Não Ele tá puxando mais um lado, você fala? Não, tá travando esse lado Esse lado aqui não Pode ser alinhamento, cara Pode ser alinhamento É Porque o A parte de equalização é tudo igual, né? Não tem Não tem como ele puxar Ele só puxa se tiver desalinhado O meu carro ele puxava um pouquinho também Mas o meu carro tava bem desalinhado Agora esse azulzinho que eu fiz semana passada Cara, você pode pisar no freio com as mãos rodas E eu não sei o seguinte, mano Tô tópico Puxando é muito alto, né? É, então Ah, então Eu acho que não tô conseguindo, não Porque eu andei com ele também Não senti, não Piscina fica da hora, né? Caraca Aqui já é a roda opcina Aqui já é a roda opcina Aí, ó Bom, pessoal, beleza? Então Esse aí foi o vídeo Do teste Do Fusca Azul Do teste do freio Espero que vocês tenham gostado É Se não gostou Pode deixar deslike Pode comentar O que vocês acharam, entendeu? É Se gostaram também Peço que deixe um comentário E é isso aí, galera O ano tá acabando Mais uma vez Eu gostaria de agradecer A vocês Por Tudo que vocês fizeram aí Tudo que vocês fizeram Para ajudar O canal Crescer Então, é isso aí, galera Vou ficando por aqui Um forte abraço E mais uma vez Feliz Natal para vocês E fiquem com Deus Fui Tchau 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 Tchau